Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fightetics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje vou falar sobre o possível vazamento de todos os campeões e todas as sinergias do conjunto 4.5. Hoje mais cedo, a Riot divulgou a nova sinergia do Zed, um dos campeões que foram confirmados para o próximo conjunto e aí logo depois no Reddit apareceu uma foto que ainda não está confirmada oficialmente, beleza? Mas parece muito coerente e eu vou mostrar aqui para vocês todos os campeões e todas as sinergias que estão aí para chegar no set 4.5, beleza? Mas antes de tudo, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Hoje, dia 16 do 12, às 18 horas, vai estar rolando o sorteio de coach na minha live que é no canal roxo, o link aí vai estar na descrição e aí, se você quiser participar, é só chegar lá às 18 horas, beleza? E também na live de hoje vou estar divulgando o próximo desafio aqui do nosso canal, beleza? Então é isso, galera. Vamos embora para o vídeo. Bom, galera, é o seguinte. Aqui está a primeira informação que a gente teve hoje sobre as novas sinergias do set 4.5. Basicamente, eles estão falando dos dizimadores. Eles têm uma interação que causa mais dano a campeões com vida baixa e ganham roubo de vida quando eles estão com pouca vida, beleza? Então, essa aqui é a única informação que está 100% confirmada, perfil oficial da Riot, beleza? Sobre a próxima informação, saiu aqui no Reddit todos os campeões e sinergias. E aqui, já de cara, tem muita coisa que dá para a gente ver, beleza? Tem muito campeão que está reaparecendo, tem campeão novo, tem campeão desconhecido. E aí, vou falar para vocês um por um, beleza? E aqui, sobre a sinergia de cultista, teve apenas uma alteração. O campeão que volta para o TFT é a Civi, que fica no lugar do Jhin. A gente vai ver também que a Civi vai substituir o Jhin também como a campeã de atirador, beleza? Sendo que aí a Civi a gente já conhece. Possivelmente, vai ser aquela mesma Civi que a gente conhecia do set 2. Já que ela tem o mesmo custo e eles costumam muito fazer isso. Muitas vezes, eles trazem ali o campeão de outro conjunto com o mesmo custo. E aí, eles mudam pequenas coisas nos seus status, nos seus ultimates. Mas, a essência do campeão é a mesma, beleza? Sobre os campeões de Divino, basicamente, o Awiki e a Lux deixaram o TFT. E aqui, eles estão substituindo com o Nasus e a Kaylee. Basicamente, o Nasus parece ser exatamente igual ao que tinha no conjunto 2, beleza? Possivelmente, ele fica maior ali, tanca um pouco mais com seu ultimate. Faz muito sentido para a sinergia de Divino. E aqui, o campeão que está dando as caras de novo é a Kaylee, beleza? Esse campeão era muito quebrado. E aí, ela vem com duas sinergias muito fortes. A Divina é a primeira sinergia e a segunda eu vou mostrar para vocês já já. Possivelmente, com a mesma ultimate, já que ela tem o mesmo custo do 7-3. Mas, a gente vai ter que esperar para ter certeza. E aqui, agora, para a nossa primeira nova sinergia, é a sinergia de Dragon Soul. Basicamente, se a gente traduzir a pé da letra, seria algo em torno de Alma do Dragão, beleza? E aqui, eles trazem uma sinergia com um fator muito interessante. Basicamente, é uma mistura ali da sinergia de Inferno lá do 7-2 com a sinergia de Estrela Negra. Esse efeito aqui parece ser realmente muito interessante. E aqui, basicamente, como funciona a sinergia é o seguinte. No começo do combate, o campeão de Dragon Soul, que tiver o maior HP, ele vai receber ali a bênção do dragão, beleza? E aí, a cada cinco ataques, ele vai deferir um dano mágico percentual baseado na sua vida máxima. E aí, quando ele morrer, ele vai passar esse buff para o aliado mais próximo. Então, possivelmente, a gente vai estar vendo aqui a tua frontline, receber esse bônus inicial. E aí, ele vai passando até que chegue no último campeão, beleza? E aí, basicamente, nos seus níveis 3, 8 e 9, cada vez que você adiciona mais campeões, você vai ganhar mais poder de habilidade e mais ataque speed. E aí, o bônus do teu dano também aumenta com a sua vida máxima. Muito interessante essa sinergia, uma mistura aí da sinergia de Inferno, que a gente já viu lá no 7 e 2. A sinergia de Dark Star, que tem essa ideia de campeão morrer e passar ali o bônus para o outro, beleza? Então, pode ter muitas composições interessantes, trazendo aqui campeões novos e campeões que estão de cara nova aqui, que é o caso da Tristana, o caso do Brandy, o Brown, a Shyvana, o Olaf, beleza? O Aurelion Sol e o Swain. Tô muito hypado para poder utilizar essa sinergia, principalmente porque tem muitos campeões aqui do 7 e 1. E aí, a galera bate na nostalgia, principalmente a Shyvana, Aurelion Sol e o Swain, que eram peças extremamente fortes. Então, tô muito ansioso para poder jogar com essas peças de novo. Possivelmente, todos esses campeões aqui devem vir com esses ultimates dos outros conjuntos, beleza? Possivelmente, ali, alguma mexida ou outra, como eu falei, mas a essência das suas ultimates permanecerá igual. Exceto aqui o caso do Brandy, que como agora ele é um custo 1, deve ser alguma skill ali um pouco diferente em relação à skill que ele tinha no 7 e 2, beleza? Possivelmente, ali, o stunzinho dele, que é target, seria um pouco interessante. Vamos ver aí como é que vai ser, beleza? Próxima sinergia é a sinergia de iluminados. Não vou demorar muito, basicamente aqui não teve nenhuma alteração, a não ser pelo buff, já que agora não tem mais a Nami, então, os bônus, eles estão sendo aumentados. Isso aqui vai ficar muito forte na Morgana, com 4 iluminados, já que você, o 4 agora é o novo 6 e o 2 é um pouco mais forte do que o normal. Então, vamos ver aí como é que vai estar saindo os campeões de iluminados. Mas, agora, sobre Sabugueiro. 3 campeões novos, beleza? Aqui o Rakan é um rework, provavelmente, deve vir aquele mesmo Rakan do conjunto 3. E aqui, a Zaya agora, ela é um campeão de custo 4, então, possivelmente, ela deve estar ganhando uma skill nova, ou então, alguma coisa relacionada à sua skill anterior, que ela ganhava Attack Speed, e aí somar com alguma outra habilidade dela do LOL, beleza? Espere a Zaya como uma grande carregadora. E aqui, por último, o novo custo 5 de Sabugueiro, o Olaf. Possivelmente, trazendo do Loss o Ultimate, já que Sabugueiro ali, tinha a Ultimate em área ali do Ezreal, então, eles devem estar trazendo aqui uma nova Ultimate em área, e aí o Ornn vai ser lá a grande frontline da composição, beleza? Sobre os Exilados, nenhuma mudança? Sobre aqui o Fortuna, basicamente, a Jinx, ela saiu do jogo, e aqui, esse campeão, ele não foi identificado, pelo menos eu não consegui descobrir que campeão é esse, possivelmente, algum campeão novo, que deve ser lançado agora, no começo do ano. E aí, não dá pra ter certeza se essa daqui é a skin do campeão, ou então, se essa daqui seria a Splash Art original dele. Então, a gente vai ter que esperar pra saber qual é a função dele, Fortuna não teve nenhuma mudança por agora, então, vamos nessa pra próxima sinergia. A próxima sinergia é a sinergia de Fable, e aqui, três campeões que não dá pra saber quais são, beleza? Basicamente, eu tenho um palpite aqui sobre os três, eu acredito que o custo 2 seria o Nautilus, muito parecido com ele, beleza? Numa skin nova. A campeã de custo 3 seria a Nico, e o campeão de custo 4, eu chutaria que seria o Shogar, beleza? Principalmente porque a gente já viu o Shogar em outros sets, ele também era custo 4, e a gente vai ver lá na frente que ele também é Brawler, então, faz sentido o seu Shogar, mas também pode ser o Alistar aqui pela Splash Art, beleza? Então, tem que esperar pra ver quais são esses campeões, porque não tem ali, basicamente, as suas Splash Art ainda lançadas, beleza? Mas o Nautilus a Nico, e aqui eu vou chamar de Shogar, pode ser que eles realmente estejam reaparecendo, todos os três, com as suas Ultimates dos outros conjuntos, beleza? Aqui sobre a Sinergia de Ninja, nenhuma mudança, vou passar rapidinho. A Sinergia de Espírito, ela perdeu a Ari, e aqui ganhou a Diana, tá? Tendo aqui uma grande mudança no Attack Speed que essas peças entregam. Então, parece que ficou bem ruim o Espírito, e vai ser mais uma Sinergia ali pra começo de jogo, já que você vai carregar muitas peças fracas aqui, não tem nenhuma peça de custo 4, nenhuma peça lendária, então, possivelmente, algo em torno ali de peças pra dar suporte pra composição. Aqui sobre os Mestres da Guerra, tem a chegada do Trindamere, muito forte o Trindamere de custo 4, imagino que com a sua Ultimate do LoL, pra fazer muito sentido, já que ele é um duelista, e aí ele ganharia muito tempo, ficaria invulnerável bastante tempo também, tem que esperar pra ver, realmente, qual vai ser a sua Sinergia. Pode ser também que ele utilize o seu E, já que o Warlord, ele ganha ali poder de habilidade, e o Ed do Trindamere do LoL escala com poder de habilidade, então também seria interessante, mas tem que esperar, realmente, pra ver como é que vai ser. E, às vezes, também, é ali algum rework de skill, não dá pra gente ter certeza. Aqui o 7 continua a mesma coisa, e aqui a nova Sinergia única, Derry Devil, que é a Sinergia da Samira, dando as caras aqui no TFT. A cada ataque básico, ela vai sempre procurar um novo Target, e aí, se o Target dela não estiver na sua Range, ela vai dar um Dash pra cima deles, e aí, isso vai aumentar o seu Combo Rating. Possivelmente, isso daqui deve ter algo a ver com a sua Ultimate, e aí a gente tem que ver como é que vai ser o campeão em si, beleza? Aqui, agora, pra segunda parte, os campeões de Adeptos permanecem todos da mesma maneira, os Assassinos, com exceção da Diana, que teve a mudança ali, apenas nas suas Sinergias, nenhuma mudança, beleza? E aqui, sobre os lutadores, duas caras novas, Shyvana, e ali vou chamar, mais uma vez, de Shogar, porque eu acho que vai ser o Shogar repetido dos outros conjuntos, e aí, possivelmente, os dois trazendo as suas Ultimate parecidas, já que eles são de mesmo custo, beleza? Aqui, duelistas, o campeão novo que deu as caras é o Trindamé, como eu falei lá nos Campeões de Mestre da Guerra, e aí, tem que esperar realmente pra ver qual é a sua skill, beleza? Sobre os Campeões de Patrono, muito interessante agora, Patrono ganhou aqui um Carregador de Auto-Ataques, então aqui, a Zaya, ela substitui a Riven no papel principal de carregar o dano dessa composição. Muito interessante, vai se energizar muito bem com o Sabugueiro, já que a Zaya e o Rakan, os dois são Sabugueiros e os dois são Patronos, então, ficar de olho aí em possíveis composições, trazendo essas duas sinergias. Sobre a sinergia de Magos, basicamente, aqui, estão chegando o Brede e o Aurélion Sol, possivelmente, como eu falei, o Aurélion Sol dando a baforada dele do 7-1, tô muito empolgado pra ver ela de novo, beleza? Sobre os Campeões de Místico, possivelmente, aqui, realmente, é a Nico entrando no lugar da Caça a Pé, beleza? Faria muito sentido mais um Campeão Místico de Frontline pra substituir a Caça a Pé, e aí, essa é a minha aposta, beleza? Sobre os Campeões de Atirador, aparecendo aqui a Tristana, substituindo a Venni, ali no custo 1, e ali no custo 3, agora, e custo 5, um pouco diferente aqui, a sinergia de Atiradores, com a Civie e a Samira completando, beleza? Vai ficar muito diferente, realmente, a composição de Atiradores, principalmente, porque o estilo de jogo da Civie, ela tem um dano em área ali, ela dava o ricochete, então, vai ser muito interessante ver como é que vai funcionar. E aqui também, sobre a Samira, já que ela tem 3 sinergias, então, esse Campeão, possivelmente, vai ser realmente bem roubado. E aí, sobre a sinergia que a gente viu mais cedo, no começo do vídeo, que é a sinergia do Zed, os Dizimadores, trazendo aqui o Zed, o Campeão Novo, acredito eu, o Olaf, Trindamé e a Samira, beleza? Sobre os Campeões, eles estão mostrando aqui os números, 40 a 80% de Lifesteal e bônus de dano, e 80 a 160% de Lifesteal e bônus de dano. Muito interessante para o Olaf, isso daqui, se ele permanecer com a mesma skill do 7-2, possivelmente, muito interessante também, para o Trindamé e ali a nova Samira, beleza? Aqui, mais uma sinergia nova, a sinergia de 5, né? Trazendo aqui a Morgana, foi a única campeã que permaneceu do conjunto 4. Aqui, o Vladimir, possivelmente, com a sua skill lá do 7-2, o Swain também e o Nasus também, beleza? Bom, e aqui, sobre a sinergia de Executores, parece uma sinergia muito forte, beleza? Lembra um pouco ali, da sinergia de Valkyria do 7-3, basicamente, a essência daquele parece muito similar à do 7-3, trazendo aqui uma sinergia que pode fazer com que ela ganhe ataque crítico nas suas habilidades. Essa sinergia parece muito melhor para a Kindred do que realmente, foi a sinergia de Caçador, já que agora a sua habilidade vai poder critar, então isso aqui vai muito forte para a Kindred, então parece que a gente vai ter uma sinergia muito forte. Aqui, sobre a sinergia de Vanguarda, teve a adição aqui de três campeões, que é basicamente o Brown e o Nautilus, possivelmente, como já falei, peças iguais ali aos outros conjuntos, e o Orne trazendo aqui uma ultimate nova para essa compulsão. Agora, realmente, parece que Vanguarda vai ser realmente uma frontline muito boa, já que antes a gente só tinha três Vanguardas bons de late game, com a entrada do Orne vai ficar muito forte com a outra Vanguarda, já que tem muita peça útil como o Atrox e a Sejuani, e aí vai trazer uma peça lendária, que possivelmente deve vir muito quebrada, beleza? Já que o Orne já tem três sinergias, então possivelmente ele vai vir muito forte, e aí, peças que trazem muita utilidade ainda no final do jogo, que é o caso do Brown e do Nautilus, então possivelmente uma boa mexida para a frontline de Vanguarda. O Azir permaneceu com a sua mesma sinergia de Imperador, e aqui, por último, a sinergia do Orne, beleza? Que seria, enquanto ele participa de um combate, ele vai forjando um artefato de item, e aí, quanto maior o seu nível de estrela, mais rápido isso vai funcionar. Basicamente, quando ele finalizar, isso daí tu vai poder utilizar em um aliado. Então, isso daqui me parece uma interação similar ali à do Cain, que depois de três rounds ele se transformava, então, possivelmente o Orne vai ter alguma coisa desse tipo, depois de alguns rounds ali, ele vai forjar um item, e aí você vai poder usar um aliado, então, basicamente temos aí que esperar para ver a confirmação, beleza? Bom, se você chegou até aqui, queria dizer muito obrigado por assistir, vou te pedir mais uma vez para deixar aquele like, se inscrever no canal, e ativar as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? É isso, valeu, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí